Olá, estamos chegando com mais uma edição do J.I. Notícias e a Associação Comercial de São Roque realizou na tarde deste sábado, dia 29 de dezembro, o sorteio do carro zero quilômetro para quem comprou no comércio de São Roque. O ganhador é Hélio Manuel do Carmo, ele mora na cidade de Alumínio, pequente o Hélio, hein? Aliás, parabéns a você que participou também da campanha, de mais essa campanha da Associação Comercial de São Roque, que fortalece cada vez mais o comércio, que também ajuda a gerar mais empregos quando as pessoas compram na cidade. E muita gente de São Roque, de Mairim, de Alumínio, de Araçariguama, toda a região vieram comprar no comércio de São Roque. Mas acompanhe agora algumas imagens, nós estivemos lá na Associação Comercial, conversamos também com o Antônio, que é o presidente da Associação Comercial, e você vê um pouco mais também da banda, da animação que esteve por lá. Vamos lá! O que foi seu bateu, conta pra mim? O que foi seu bateu? O que foi seu bateu? O que foi seu bateu? Muito bem, agora aqui ao nosso lado, na Associação Comercial de São Roque, o presidente Antônio de Girola, que nos fala um pouco mais dessa campanha, que foi muito boa, aliás, muita gente participando, mexeu bastante com o comércio, né Antônio? Então, mais uma vez, a gente gostaria de agradecer a você, cliente que comprou nas rodas de São Roque, né? Porque hoje, esse ano já foi mais uma campanha, que nós demos mil reais por dia em quatro prêmios, em 250, que foram um total de 30 prêmios, totalizando 30 mil reais. E mais um carro, que está tonalizando 25, então o total da campanha, ela está girando em torno de 55 mil reais. Graças ao nosso comerciante e à Associação Comercial, conseguimos fazer esse prêmio aí pra vocês, que nada mais justo, né, de vocês, nossos clientes aí do dia a dia, de São Roque, estão sempre com a gente o ano todo, chegar Natal, Ano Novo, a gente dá um brinde, um presente pra vocês, que é esses mil reais em compras, dividido em quatro, que deu 250 reais, e o carro Gol, que vai ser sorteado agora. Então, agradeço a vocês por ter estado sempre junto com o nosso comerciante aí no dia a dia, desde janeiro até dezembro. Antônio, fala pra gente um pouco mais, a venda de Estrela de Ano, esse ano foi bacana, foi legal, aqueceu bastante? A venda, ela teve dentro do que a gente estava esperando, talvez cresceu em torno de uns 3 a 4% em relação ao ano passado. Eu acho que está dentro da média nacional, eu acho que o Brasil cresceu 1,5%, o pessoal tem falado, eu acho que as vendas chegaram em 3%, eu acho que a venda estava boa, os últimos dias de São Roque estava cheio, a cidade estava lotada, muita gente de fora, muita gente aí dos sítios, a gente percebeu que tinha muita gente de fora de São Roque. Isso está provando também que São Roque tem um comércio forte da região nossa aqui, ele está, o comércio nosso cada vez está crescendo mais, e além disso também o turismo tem crescido cada vez mais, ajudando também, impulsionando o nosso comércio, que a gente percebe que de sábado, feriados e nessas datas assim que nós temos aí, Natal, Ano Novo, muita gente de fora comprando em São Roque. Isso a gente fica contente que o comércio realmente está crescendo em São Roque, tendo de tudo, né? Então em São Roque hoje o comércio nosso eu acho que está bem abastecido e tem preços e qualidades muito boas. E daqui a pouquinho a gente confere o sorteio do carro também, né? Ah sim, Cardão, agora daqui a pouquinho, daqui a mais uns 5, 10 minutos, a gente vai fazer o sorteio do carro, vamos ver quem vai ser o grande sortudo, né, desse dia que vai levar um carro Gol. A outra pergunta também que o pessoal sempre me faz é, como é que o Gol vai ser dado? O Gol, ele já está pago, né, a gente não dá o carro, se você pagar nada, o carro já está pago, a primeira, toda a documentação dele já está paga, então a pessoa faz a documentação, não vai ter ônus nenhum com ele, está pago, vai saindo com o tanque menos cheio, então a pessoa só vir e ganhou, ela pode levar, está no seguro até dia 2 também, então a pessoa se quiser vir buscar o carro, quem ganhar, quiser levar o carro hoje embora, pode vir, já pega a chave, leva o carro e passa o ano novo com ele. Então esse é o nosso presente da Associação Comercial e os comerciantes de São Roque para você, nosso cliente que tem estado junto com o comércio o ano todo. E falar em presente, Carlos, a gente tem a lembrar que no dia 20, dia 20 de janeiro, nós já fechamos com o Sesc e a gente vai trazer para cá o Sesc Verão Vivo, então vai ser umas brincadeiras começando às 9 horas da manhã até às 6 horas da tarde, no dia 20, um domingo, brincadeiras na praça, Sesc Verão Vivo, e às 4 da hora vai ter um workshop, às 4 horas da tarde, um workshop com o tenista Fernando Menigene, então gostaria da presença de todos, tragam as crianças, tragam os adultos, que a gente vai ter uma brincadeira legal na praça, mais um presente nosso aqui da Associação Comercial e o Sesc patrocinando pela associação, patrocinado pelo sindicato, para que vocês venham e se divirtam na Praça da Matriz. Que bacana, notícia boa, então dia 20 de janeiro, o Verão Vivo com o Sesc aqui em São Roque. Aliás, estamos gravando essa entrevista nesse sábado, dia 29 de dezembro, dia 1º nós temos também a posse do novo prefeito, dos vereadores. Como é que está a sua expectativa em relação à futura administração, em relação também ao comércio de São Roque? Olha, a gente espera que essa administração faça uma administração boa, voltada aí mais uma vez para o comércio de São Roque, para a indústria. O que a gente realmente quer é que o Daniel agora e sua equipe, os vereadores, cada vez mais pensem na nossa cidade, principalmente que eles atinham os objetivos deles. Ou seja, nós achamos que cada vez mais precisamos de emprego em nossa cidade. Eu acho que trazendo emprego, trazendo empresas de fora, tanto na área turística, como no agronegócio, ou como na própria indústria, a gente precisa cada vez mais, é que o nosso jovem tenha emprego e a gente tenha um dinheiro que rode na cidade cada vez mais. Porque daí a gente pode, o comércio vive melhor, você tem um bem-estar melhor. Então, eu acho que a pessoa, cada vez ganhando mais na sua cidade, tendo mais oportunidades de emprego, eu acho que o dinheiro gira mais e é bom para todo mundo. Obrigado pela entrevista. Antônio, um abração para você, um feliz 2013 e até já com o sorteio, tá bom? Carlos, eu que agradeço a vocês. Mais uma vez, gostaria de agradecer ao Jornal da Economia por estar junto com a gente. E desejo a você e a toda a sua equipe um feliz 2013 e também para você, leitor assíduo do Jornal da Economia, você que vê pela internet aí, um feliz 2013 com muita paz e saúde. Valeu, obrigado. Esse carro é meu Esse carro é meu Estou sorteando aí também Estou sorteando aí Estou sorteando aí Vamos lá. Vamos lá.